O volume 4 foi tão bom que a galera já pediu mais. E como quem manda aqui são vocês. Sejam bem-vindos a mais nova produção Giro 95. Afinal de contas, o papai está de volta. Backstage Giro 95, volume 5. Backstage Giro 95, volume 5. Recomendo ouvir em som alto. Backstage Giro 95. Recomendo ouvir em som alto. Sejam bem-vindos a mais nova produção Giro 95. Giro 95.com.br Backstage Giro 95, volume 5. Desta vez, venho regaçando. E aí, Giro Maníacos? Como vão as coisas por aí? Morado. A galera pediu. Estamos de volta. Preparem-se. Giro 95. Chegando mais uma produção Giro 95.com.br Backstage Giro 95. Este é o volume 5. Go! Go! In your eyes, I can see the thousand butterflies. I'm a devil angel from the sky. I'm here, I'm here to see new type of love. I'm a fallen angel from the sky. I'm walking on the earth like devil in disguise. I'm here, I'm here, I'm here, I'm here to find new type of life. I'm here, I'm here, I'm here to find new type of love. Doesn't matter if my life has to end on the earth. DJ Gilberto. Backstage Giro 95.com.br Backstage Giro 95.com.br Desta vez, veio regaçando. I'm here, I'm here to find new type of love. I'm a fallen angel from the sky. I'm walking on the earth like devil in disguise. I'm here, I'm here, I'm here to find new type of love. Sejam bem-vindos a mais nova produção Giro 95 Backstage Giro 95 Vol. 5 Afinal de contas, o papai está de volta Giro 95 Vol. 5 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é direto da fábrica 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 Backstage, backstage, backstage Giro noventa e cinco, volume cinco Recomendo ouvir em chão alto Direto, direto, direto da fábrica Aqui é 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 direto da fábrica Backstage, backstage, backstage Giro noventa e cinco, volume cinco Pra quem gosta da boa música Aqui é direto da fábrica 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 Backstage, backstage, backstage Recomendo ouvir em chão alto Acesse agora o site que é o bicho www.djgilberto.com.br O site que é o bicho Aproveita e confere O nosso novo site Acesse lá www.djgilberto.com.br Aproveitando e mandando um abraço Valeu C2 Christian, você está por aí www.djgilberto.com.br Mais uma grande produção Grande abraço a toda a galera do Facebook Valeu galera do Instagram Do Twitter Valeu a força Mais uma grande produção Feita com muito carinho Orgulho de ser DJ Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto É o bicho Every time when I see your face I wanna feel your warm embrace No matter what No matter what you do I wash away all the tears I've cried I used to be strong I used to be strong but I can't wait no more Wait no more for you I can't believe all the stories people told me No one can run away, hide away, it's time to go away now Yeah Wait no more for you Wait no more for you I will never let you down I want you to give me some more Give me some more Cause I couldn't take it anymore It's you and me You and me together Against the world Just you and me You and me forever And ever It's you and me Backstage Giro 95 Recomendo ouvir em seu alto Paz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu te quero, I need you forever Deixa-me, eu sou esse por tu Eu te quero, quero que sepa que eu sou sincero Por escrever tu letra no encerro Para regalar este 14 de fevereiro Para a vida inteira Eu te quero e tu lo sabes Tu lo sabes que eu te quero Eres todo o canelo Eres todo o servidor Giro Giro 95 Eres luz que se destina Mi amor Quero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Quero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Pasito, pasito E eu te quero, I need you forever Déjame, eu sou esse por tu E eu te quero, I need you forever Déjame, eu sou esse por tu E eu te quero, I need you forever Déjame, eu sou esse por tu E eu te quero, I need you forever Déjame, eu sou esse por tu Eu também te quero Sobre as palavras Aqui é direto da fábrica Backstage, giro 95 volume 5 Pra quem gosta da boa música Giro 95 ponto com ponto BR Giro 95 Gegão DJ, Pompety Party Jove DJ, Pompety Party Jove DJ, Jove DJ Meja morena, tan hermosa, tan buena Let me feel your body, so sexy Move your hips morena, tan hermosa, tan buena Let me feel your body going down on me Morena, is the girl of your dream Morena, is the one that you miss Morena, she's the queen of the club Morena, she's all that you want Go DJ, Go DJ, Go DJ, Go DJ Come baby, let's shake that body Cause tonight I'm feeling naughty I wanna give it up, wanna give it up Come shake your body, feel the body non-stop If you want it, come and get it Let me see you put your heels in my hum, my hum, my hum Escucha la guitarra, escucha la canción Baila dulce niña, tú eres sensación Escucha la guitarra, escucha la canción Baila dulce niña, tú eres sensación Morena, is the girl of your dream Morena, is the one that you miss Morena, she's the queen of the club Morena, she's all that you want Morena, she's all that you miss Is the girl of your dream Morena Is the one that you miss Morena She's the queen of the club Morena She's all that you want Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um dos melhores DJs do Brasil DJ Gilberto É o bicho Um dos melhores DJs do Brasil 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 Um dos melhores DJ Um dos melhores DJs do Brasil 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 Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Você tem o meu coração Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Linda, linda G95 Quando eu te vejo Eu não sei mais o que falar Quando eu te vejo E quando não são Confia que eu vou voltar E quando não são Menina linda Você tem o meu coração Menina linda Menina linda Você tem o meu coração Menina linda 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 Quando eu te vejo, eu não sei mais o que falar Quando eu te vejo, e quando eu não sou Confia que eu vou voltar e quando eu não sou Menina linda, você teou meu coração Menina linda, uou Menina linda, você teou meu coração Menina linda, uou Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda Menina linda We need to find love This way we're getting to the stars We need to find love This way we're getting to the stars To the stars Menina linda Menina linda Você teou meu coração Menina linda Menina linda Você teou meu coração Menina linda 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 Backstage 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 Giro noventa e cinco Volume cinco Recomendo ouvir em som alto Menina linda Menina linda Ma Menina linda Faltura Há Luz 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 Acesse agora o site www.djgilberto.com.br O site que é o bicho 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 www.djgilberto.com.br www.djgilberto.com.br O site que é o bicho www.djgilberto.com.br www.djgilberto.com.br O site que é o bicho www.djgilberto.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau 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 Belezinha galera, fiquem todos com Deus e até a próxima aí Informações com DJ Gilberto, pode acessar aí DJ Gilberto ponto com ponto BR Giro noventa e cinco ponto com ponto BR Lá no Twitter, estamos lá também Arroba DJ Gilberto no Instagram também Arroba DJ Gilberto No Facebook, facebook.com barra DJ Gilberto oficial Ou então digita lá no Google, né? Nós tamo lá também Giro Maníacos, aquele abraço, valeu, até a próxima então Giro noventa e cinco Giro Giro noventa e cinco Tchau Direto Direto da fábrica Da fábrica